Então agora nós vamos cantar o que tem a rosa. Vamos lá, Vitor? Vamos! O que tem a rosa não deixa olhada Foi o seno da madrugada O que tem a rosa não deixa olhada Foi o seno da madrugada O que tem a rosa não deixa olhada Foi o seno da madrugada O que tem a rosa não deixa olhada Só é o mesmo que me consola Chorei e choro, cantar a viola Só é o mesmo que me consola Mandei recado pra rosa minha Mas me disseram rosa não vinha Mandei recado pra rosa minha Mas me disseram rosa não vinha Adeus, adeus, coração rimoso Mandei recado pra rosa minha 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 Mandei recado pra rosa minha